Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Ana Luísa e este é o meu canal Dicas da Ana Lu. E hoje eu vou mostrar pra vocês como fazer medalhão de banana. Pessoal, vocês já perceberam que eu adoro banana, de tanto que eu faço receita de banana aqui no meu canal, não é mesmo? Então, hoje eu trouxe essa, que é uma receita de banana, mas super diferente, do jeitinho que a gente gosta. Já deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho pra não perder nenhum vídeo. Pois assim, você ajuda meu canal a crescer e você também ajuda pessoas que procuram conteúdos como você, a encontrarem o meu canal. Então, se você está curioso, vem comigo. Para essa receita deliciosa, nós vamos precisar de... 1 colher de sopa de açúcar, 1 colher de sopa de manteiga ou margarina, 150 ml de leite, 300 gramas de carinha de trigo, que é o equivalente a 2 xícaras e meia. Vamos começar misturando em um pote, o leite, 1 colher de sopa de açúcar, o sal, o ovo, o fermento, a manteiga, e o açúcar. Agora, eu vou mexer bem. Já mexi bem, agora eu vou misturar com a farinha de trigo. Olimpé, já mexi bem, agora eu vou misturar. Mas, com uma três, eu vou misturar. E quando eu vou misturar, eu vou misturar com a farinha de trigo. Você ainda meia, mas que eu vou misturar, eu vou misturar de um pouco mais que eu vou misturar. E quando eu vou misturar, eu vou misturar. Então, eu vou misturar mal, eu vou misturar. Lembrando que se a massa ficar muito mole, eu vou acrescentar mais um pouquinho de farinha de trigo. E se ela ficar muito dura, eu vou acrescentar mais um pouquinho de leite. Agora vou começar a mexer minha massa com a mão. Vou colocar um pouco de farinha de trigo na pancada e sovando a massa. Vou colocar mais um pouquinho de farinha de trigo. Inclusive na massa. Vou colocar um pouco mais de farinha na bancada e na massa. E vou ir fazendo isso até ela dar o ponto. Música Música Ela já está quase no ponto. Música Música Como vocês podem ver. E agora eu vou deixar ela descansando por uns 30 minutos. E depois eu volto para continuar a receita com vocês. Música Música Minha massa já descansou por 30 minutos. Agora bora continuar essa receita maravilhosa. Música Vou colocar um pouco de farinha na minha bancada. Música Música Vou colocar a nossa massa. Música E abri-la. Música Pessoal, essa massa é muito gostosa de trabalhar. Super macia e fofinha. Música Vou abri-la formando um retângulo e já volto para mostrar para vocês. Música Já abri bem a minha massa. Agora eu vou cortá-la em tiras com a medida mais ou menos de dois dedinhos. Música Com a minha massa já cortada. Agora eu vou enrolá-las nas bananas. Música A banana não pode estar nem muito verde e nem muito madura. Tem que estar intermediária. Música Assim ó. Olha como ela está firminha por dentro. E a casca dela deve estar assim. Música Agora eu vou enrolar a minha massa na banana. Música Agora eu vou pegar mais uma, pois como vocês podem perceber, uma só não foi suficiente para cobrir a banana toda. Música Após a enrolada a banana fica assim. Música Música Agora nós vamos ir ajeitando com a mão para que a massa fique toda uniforme na banana. Música Ela fica assim, bem uniforme na banana. Música Música Vou fazer com todas e já volto para mostrar para vocês. Já enrolei todas as bananas com a massa. Agora eu vou cortá-las dessa maneira. Música Pessoal, eu seguro assim na frente porque ajuda com que a massa não saia da banana. Música Vou cortar todas as bananas e depois eu volto para mostrar como ficou. Música Minhas bananas já estão cortadas em medalhões. Agora eu vou fritá-las. Música Música Lembrando que meu óleo já está quente. Música Vou colocar algumas aqui e levá-las à panela. Música Música Vou deixar elas dourarem de um lado e do outro. E depois eu volto para mostrar o resultado para vocês. Música Já estou tirando os meus medalhões. Música Olha que lindos, pessoal. Música Que cheiro maravilhoso. Música Já esquentei todos os meus medalhões. E olha que perfeição, gente. Ficaram lindos e sequinhos. Agora, para finalizar, eu fiz aqui uma misturinha de açúcar com canela. E vou passar os meus medalhões nessa misturinha. Lembrando que ela é opcional. Mas na minha opinião, fica mais gostoso se passar. Música Vou fazer com todos e já volto para mostrar o resultado para vocês. Música Pessoal, olha que lindo. E agora, finalmente, bora provar. Porque eu já não estava mais aguentando. Com essa beleza e com esse cheiro, estava difícil de segurar, viu, gente. Mas então, bora provar. Música Pessoal, que delícia. Com certeza, entre outros meus top 10 de sobremesas favoritas, de tão gostoso que é. Sério, faça aí na sua casa, porque você vai adorar. Música E espero que você tenha gostado dessa receita maravilhosa. Música Quem mais aí é fã de banana, hein? Coloca aqui nos comentários que eu estou lendo todos. Música Beijão e até a próxima. Música 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 Música